Música Oi gente, aqui é o Dan Santana e hoje eu vou responder alguns dos comentários de ódio Que fizeram contra mim no meu último vídeo que eu gravei há uns 6, 7 meses atrás aí Nem lembro, entendeu? Falando de como eu consegui guardar uma certa quantia de dinheiro Poupando, guardando dinheiro em casa, etc Daí ali eu dou várias dicas Talvez eu tenha sido infeliz nesse meu último vídeo que eu gravei falando a seguinte frase Eu amo o dinheiro, o dinheiro pra mim é o Deus da vida, é o Deus da terra Se eu tiver uma igreja um dia eu vou colocar uma nota de 100 reais no altar e aquele vai ser meu Deus Tá bom? Me desculpe aí os fanáticos religiosos, mas dessa é a verdade Porque sem dinheiro, gente, você não faz nada da tua vida Não é verdade? Gente! Música Depois disso, depois de um tempo, eu fui ver o meu vídeo pra ver como é que estavam as visualizações Pra ver se tinha algum comentário Não só tinha muitas visualizações, mas também tinha muitos comentários, né? Então tem muita gente me xingando de tudo quanto é nome Espalhando ódio gratuito lá nos comentários do meu último vídeo, entendeu? E também tem muita gente legal aplaudindo Falando que tá tentando seguir o exemplo de guardar dinheiro em casa Que não é fácil E que eu dei um bom exemplo, etc, etc, né? E esse vídeo chegou a mais de 100 mil visualizações Em poucos meses E eu não esperava, entendeu? A intenção maior desse vídeo era mostrar pras pessoas que eu também tenho dificuldade de guardar E de poupar dinheiro em casa ou de guardar no banco, né? Mas que em 2015 eu consegui fazer isso E aí eu gravei o vídeo Gente, olha isso lá, né? Satanista Isso é pecado E o único Deus é Jesus Cristo Dinheiro não é tudo e nunca vai ser Eu não falei que é tudo na vida, entendeu? Mas a gente precisa dele pra viver, né? Depois que um filho da puta desce a pônia na rua E é preconceito Morre, desgraça Ah, morre? Diabo Pois, filha da puta Você vai morrer e vai com seu dinheiro direto pro inferno Seu gay desgraçado Viado safado Comparar dinheiro a Deus Desgraça é esta É, só te dei dislike pelo fato de você envolver crença Olha isso A pessoa assistiu o vídeo Aí eu falei de Deus, alguma coisa assim Ela deu dislike Ô mente vazia Gente, e é isso, né? São tantos, tantos, tantos comentários Bota, é, bota ele Como é que é? Bota ele dentro do teu caixão Tipo, ou seja, bota o dinheiro que eu economizei dentro do meu caixão Quem falou isso foi o Edivaldo Não vou falar o sobrenome dele porque eu sou gente boa, né? Ele não é Edivaldo, eu não vou colocar o dinheiro no meu caixão Porque lá no caixão Além dele mofar embaixo da terra Eu também não vai Ele também não vai render juros, né? E o meu dinheiro vai ficar estacionado, estagnado Ele não vai crescer, tá bom? Tá respondido então, Edivaldo Mais um Põe seu filho da puta, você vai morrer Você e seu dinheiro E vai direto pro inferno Seu gay desgraçado Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Eles acham que comentando isso eles vão me afetar a minha vida Que eu vou ficar nervoso Amor, enquanto você fala isso Meu dinheiro tá crescendo E eu ainda continuo guardando meu dinheiro Tá bom? Só pro teu desgosto Só pro teu ódio O gay desgraçado aqui continua guardando o dinheiro dele Depois que um filho da puta desse apanha na rua Aí é preconceito Morre desgraça Gente, quanto ódio Vai morrer e vai direto pro inferno com o teu dinheiro Tem um cara aqui que perguntou É menino ou menina? Gente, no vídeo eu tô com um cabelão O meu cabelo, né? E com uma barba enorme, com uma trança Ele tá perguntando se eu sou menino ou menina Por quê? Eu não sei, né? Mas assim, como teve muitos comentários negativos também Porque eu não vou ler todos, né? Porque são muitos mesmo Teve muita coisa positiva, ó Mano, você me inspirou Vou colocar uma foto sua Dentro do cofre Pra eu me inspirar a guardar dinheiro Não precisa fazer isso não, viu? Quem falou isso foi o Gustavo Andrade Tá bom, Gustavo? Só vai guardando a tua grana aí Tenta não gastar com coisa boba Entendeu? Igual eu sempre tento fazer Inclusive esse ano eu tô guardando dinheiro de novo Pra economizar Pra ver quanto que no final do ano eu consegui guardar Tá? Então, muito obrigado Então, tem muita gente que se inspirou no vídeo que eu falei E tá tentando E tá conseguindo guardar e poupar dinheiro também, tá? Outras muitas pessoas também Além dessas muitas ruins Teve elas muitas boas também Que gostaram do vídeo, sabe? E teve uma Que eu não lembro o nome dela Mas que ela comentou ali Que ela precisa comprar remédios pra filha E lá 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 E que ela sempre tentou guardar dinheiro E que nunca conseguiu, né? Tamo junto Entendeu? Porque eu também sempre tentei e não consegui Hoje em dia também é difícil Mas hoje em dia eu tô um pouco melhor, sabe? Pra guardar o dinheiro e não mexer Seja em casa ou seja no banco, né? E ela disse que depois do meu vídeo Ela começou a conseguir aguardar mais dinheiro E etc E lá 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 E que isso tá ajudando bastante Pra ela comprar os remédios da filha dela Eu fiquei muito feliz de ver esse tipo de comentário, gente E meses depois que eu gravei esse comentário Até hoje Tem muita gente comentando ali Que tá seguindo o exemplo que eu dei Entendeu? E também assim Tem muita gente me xingando também, né? Por causa daquilo que eu falei no vídeo, né? É... Gente, é isso E a partir de agora Toda semana Eu vou gravar algum vídeo aqui No canal, né? Uns mais legais Outros nem tanto Não sei, né? Vocês que escolhem Vocês que decidem Pra saber se tá legal ou não, né? E também aceito dicas e sugestões Aqui nos comentários No comentário de outros vídeos, tá bom? E é isso Até o próximo vídeo E beijo do Dan Tchau